E para a nossa ceia de Natal vamos fazer uma deliciosa farofa. Vamos iniciar usando 150 gramas de bacon cortadinho. Fernanda, despeça por favor. Na panela vamos refogar o nosso bacon. Depois de refogar o bacon, colocamos a cebola, a cebola para dourar. Depois de dois minutos vamos adicionar o alho e aço contínuo vamos adicionar uma colher de margarina e vamos usar três ovos. Gente, a nossa dica aqui no nosso canal é sempre que você for usar ovo, você quebrar cada ovo em um recipiente. Isso é para evitar de você estragar sua receita. Pode acontecer de você botar dois ovos aqui e no terceiro o ovo está podre e você acaba estragando sua receita. Então fica aí a dica, sempre que for usar ovos, quebra num copinho ou numa xícara, cada um em um recipiente. Tá bem? E o nosso beijo segue aqui refogando. Enquanto o nosso beijo refoga, eu e a Fernanda já agradecemos vocês pela audiência em nosso canal. Espero que estejam gostando e se gostou dá aquele like, compartilha nossos vídeos com os amigos e se inscreva no nosso canal. Olha, gente, o nosso beijo já está refogadinho. Vamos adicionar a cebola. Aqui tem uma cebola média. Ficadinha. Ou seja, prepara tudo, deixa no fogão que vai agilizar o processo aí na cozinha. Vamos refogar essa cebola por um minutinho. Olha como está ficando, gente, tá? Cheirosa. Lá na sala não dá para sentir esse cheirinho de cebola por meio. E você aí na sua casa? O que anda aprontando para o Natal? Conta para a gente. Escreva o seu comentário. Passado um minutinho, a nossa cebola já está dourada. Agora vamos adicionar o alho. Obrigada, Fernanda, que ela tivesse. Agora vamos adicionar o alho. Continuar aqui refogando, tá, gente? Você fica mexendo, não deixa de mexer, que é para não queimar nem a cebola nem o alho, tá? A farofa é um prato que você faz rápido. Adicionei duas colheres generosas de margarina. Nossa farofa vai ficar muito bom, gente. Deixa refogar aqui por um minutinho e já volto com vocês. Olha, gente, como está tudo refogado. Vamos adicionar nossa azeitona, que já está aqui cortadinha, sem caroço, uma delícia. E aqui está, está ficando ótimo. Já coloquei a nossa azeitona. Vamos deixar um minutinho aqui, já viemos com o próprio ingrediente. Está ótimo. Agora vamos adicionar os ovos. São três ovos, tá, meus amores? Para essa receita de farofa, que dá para seis a oito pessoas consumir, nós estamos usando três ovos. Vou adicionar uma pitadinha de sal. Prontinho, gente. Agora vamos adicionar a farinha. Nós compramos essa farofa, que já é preparada, aquela farofa tradicional, mas que ela só é sem graça, olha. Mas você pode usar aquela sua farinha maravilhosa que você tem na sua casa. Você pode usar qualquer farinha que tiver na sua casa, tá bom? Então vamos, vou baixar aqui um pouco o fogo e vamos adicionar a farinha. Vamos adicionar agora a nossa farofa preparada. Você aí em casa pode adicionar a sua farinha. Você vai adicionando e vai misturando aqui, tá? E prontinho, gente. Olha a nossa farofa, tá prontinha. Olha que delícia. Prontinho, meus amores. Mas agora eu vou botar aqui no recipiente e já volto com vocês. Música Música